Prestem atenção, a gente vai entrar em venda de console. Todos os consoles que eu tenho na loja no momento, todos estão aqui no balcão. Alguém tem alguma pergunta aleatória? Pergunta do tipo, vai ter Play 2? Vai tomar 10 minutos e vai perder a chance de comprar o Play 2. Então assim, alguém tem alguma pergunta aleatória para fazer? Dois minutos vocês têm para fazer as perguntas. Hoje o tempo está curto e a paciência aí. Estão Super Nes, Mini, Clássico e Stocks? Estou em viagem a São Paulo pertinho. Tem, torce para você pegar. Parcela no cartão? Parcela se vier na loja. Se comprar por chat, tem juros. Vai ter Play 2, Fete? Eu acabo de falar, o bonito vai lá e pergunta. Ó o Vinícius, vai ter vida? Mano, vamos lá. Pera, paçoca, não dá 600 em ninguém não, vai. Vamos lá que para vocês tem que desenhar. Meu Deus, cara, olha o bom. Qualquer pergunta desse tipo é bando. Não precisa fazer. Eu vou mostrar todos os consoles agora. Caralho! Ele que estava te perguntando com o Mini. Está aí, ó. Ô, Giroldo. Parabéns, você está a 5 minutos da loja. Você queria um Super Nes Mini. Eu falei para você que tem essa buceta aqui. Você teve a moral de oferecer uma porra de um videogame na live de vendas de uma loja de videogame? É o mesmo? Bolho! Isso aí é bom, né? É sério? Ô, Natan! Educação é bom. Meu filho está assistindo também. Eu falei que a live é para maior de 18, lá no começo. Eu já falo para falar que é palavrão, que eu vou falar palavrão. E, Natan, a live é para maior de 18. Seu filho está assistindo com você? Obrigado. Eu sei que você quer colocar. Mas minha live é para maior de 18, tá bom? Eu falo palavrão. Eu falo, faço brincadeira de baixo calão. Eu ximbo. Então, assim, eu já falo no começo. Isso porque o cara falou. Estou a 5 minutos de você. Você tem aí? Eu falei, tá bom, tem. Vai, está a 5 minutos. Deu spoiler, gente. Consegui um spoiler, gente. Que pariu. É isso. Se você quiser, eu tenho um videogame para vender. E a loja? Ela se foda. Super Nintendo com febre amarela, doce de leite e caramelo. Chat, isso aqui é para você testar cartucho, tá bom? Compra, liga na TV e fica testando os jogos aqui, ó. Beleza? Gustavo, 5 minutos atrás eu perguntei. Só ignora. Tem pergunta aleatória para fazer? Você não fez. Agora você espera. 320. 320. Dulce de leite. 320. Meu super caramelo. André, fascine. Primeira compra, André. Se for, manda zap aí. Ó, branco manchado. Ele está manchado, tá? Se você olhar de perto, ó. Ele tem umas manchas aqui, ó. 380. Super Nintendo, põe aí com mancha aí, ó. 380. Ó, super Famicom. Super Famicom. Esse aqui é irmão daquele outro lá. Ele está tão amarelo quanto aquele. 420. Por que que esse é 420? Mano, coloquei um Mário e um City Stage original, ó. Olha só, o Mário é muito tarde. 420. Merdão! Toda... Eu não falava assim do Mega. Só porque o cara foi lá no Jefinho e falou assim, falta de educação com o Mega Drive. Merdão Drive. 450. Está bonitão. E tem um joguinho pirata aqui, que é o Green Dog. 420. Boa, João. Vai apanhar da mulher? Vai. Sua mulher é brava? É. Mas nós é brother. Você é louco. Ó. Ó a felicidade dela lá, ó lá. É louco. Ó o João comprando o Mega Drive com seu dinheiro aqui, ó. Playstation. Esse aqui ficou perto daquele Super Nintendo lá. Brincaram na mesma água de rato. Pegaram hepatite. Nossa. Desça a caixa aí, que nós vamos vender ela lá. Deixa ela lá. Caralho, Yasmin. Na boa, hein, mano? Ô. Na boa. Vira. Vira ela. Vira ela. Vira ela. Que tem informação demais, né? Na boa, Yasmin. Você fica atrás da caixa. Fica atrás da caixa aqui. Rapidinho. As orelha aparecem. As orelhas aparecem. Caralho, já tem um nocaute nele já. Você vê a orelha dele. Fica atrás da caixa aqui, rapidinho. Vai. Olha lá. As orelhas. Olha a orelha, eu não acho assim. Caralho, mano. Puta que pariu. Parece a orelha do bicho. Bullying online, não pode não. Bullying online, né? Essa caixa, essas orelhas são especial do Dumbo. É isso. Vai sair o Dumbo daqui de dentro dessa caixa. Né? Caixa com asa, mano. Você é louco. Quem ficar fazendo bullying com Yasmin quando vir aqui, tá fudido, hein? É só eu que posso. É só eu que posso. Quase foi um Super Nintendo isso aqui. Aí os caras falaram, ah não, vamos fazer algo ruim. Fizeram o Playstation. 520. Tem um motivo por ele ser 520. 520. 520. Alguém? Dô-lhe uma. Tá caro. Dô-lhe duas. Eu não vou vender depois. Vai ter que vir buscar na loja. Ó, chat. O que tem original aqui, ó? É bloqueado americano, ó. Syphon Filter 2 ali, ó. Só o jogo é quase 200 pontos ali, ó. Syphon Filter bonito. Vocês moscando aí, ó. Agora, tem dois desbloqueados. Um com o botão amarelo e um com o botão cinza. Você vai escrever botão amarelo ou botão cinza. Botão amarelo, 520. Botão cinza, 550. Botão amarelo é porque ele estava perto daquele lá. Pegou a mesma febre amarela. Botão amarelo desbloqueado. E, ó. Dois joguinhos aqui, ó. Botão cinza. Marco. Sempre. Sempre.